E aí galera do YouTube beleza? Seja bem-vindo no canal Maus Informações, e se és novo no canal, inscreva-se, e ative o sino das notificações para ser notificado quando publicarmos novos vídeos no canal. E hoje trago mais um vídeo para vocês, de como libertar espaço no qualquer celular, caso você tenha excluído alguns arquivos no seu dispositivo, e espaço do seu celular continua cheio. Este vídeo irá te ajudar a resolver o seu problema, em apenas 2 minutos. E sem mais delongas vamos ao tutorial. Bom, deixa-vos a mostrar aqui o armazenamento do meu dispositivo, entrando nas definições ou configurações. Deslizando a tela até, manutenção do dispositivo, e é bem provável não aparecer desta forma no seu dispositivo, mas siga o espaço que dará certo consigo. Pressiona manutenção do dispositivo, memória, ou mesmo armazenamento. Isso vai depender da forma em que a sua tela irá apresentar para ti. Pressiona novamente armazenamento. Como podem ver aqui. Temos dados do sistema E16 GB, e dados desnecessários 1,98 MB. E por último temos espaço disponível que é 120 MB. Isso quer dizer que só tenho 120 MB de espaço disponível no meu aparelho. Eu excluí alguns arquivos no dispositivo, ou melhor removi alguns arquivos no gestor de ficheiros. Mesmo assim meu dispositivo continua cheio. Ok. Deixe o link, e inscreva-se no canal, pois este vídeo irá te ajudar. Já deixe o link. Vamos ao procedimento. Bom vamos sair e iniciar novamente em definições. Procure aplicações, e pressionar para abrir. Após ter abrido procurem o vosso navegador Google Chrome, deslizando a tela. Como podem ver aqui, o Google Chrome ocupou 5,65 GB de espaço. No entanto o Google Chrome quita ocupar mais espaço. Para remover pressiona. clica novamente em armazenamento, ou memória, pressiona ingerir armazenamento, e desliza para cima. Depois clica em, limpar todos os dados, e já está. O vídeo era esse, se gostaram deixe o like, e o compartilhe para ajudar o canal a crescer. Tchau até próximo vídeo.